Primeiro round! Lutem! Por aqui, peguei! Não subestime a Mizukaku! Estava com a sua pesada! Sim, peguei! Toma isso! Toma isso! Não subestime a Mizukaku! Lá vai! Por aqui, peguei! E o tamanho disso? Como estivo lá? Tinto que vou te falar! Por aqui! Tio, aqui voeu! Estava com a sua pesada! Lá vai! Toma isso! Mais um! Eu vou me concentrar. Eu vou me concentrar. É uma vez mais. Vou assistir você derreter. O vitorioso foi decidido. Não tem como ajudar. Segundo round. Lutem. Por aqui. Estou aqui. Estou aqui. Por aqui. Puxando. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Por aqui. Peguei-me-me. É triste ter que se separar. Por aqui. Peguei-me-me. Estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.